Estourado Não Estourado Não Estourado Não Diferente sim, a galera gosta do vaqueiro, bezerrinho, eu digo bicho errado não Diferente sim, tomando o vaquejado, a cachaça, a mulher e mim E tome cana e tome pingue, tome uísque, tome mer, eu tô na bagaceira e pega fogo cabaré E tome cana e tome pingue, tome uísque, tome mer, eu tô na bagaceira rodeado de mulher Alô minha vaqueirama, que gosta de dançar, piseira e vaneirão, mas bota é pra adorar Com nós é mesmo assim, não tem problema não, o piseira é bom demais e o vaqueiro é sensação Alô minha vaqueirama, que gosta de dançar, piseira e vaneirão, mas bota é pra adorar Com nós é mesmo assim, não tem problema não, o piseira é bom demais e o vaqueiro é sensação Tome cani, tome uísque, tome merda Eu tô na bagaceira e pega fogo cabalém Tome cani, tome pig, tome uísque, tome merda Eu tô na bagaceira rodeado de mulher Tome cani, tome pig, tome uísque, tome merda Eu tô na bagaceira e pega fogo cabalém Tome cani, tome pig, tome uísque, tome merda Eu tô na bagaceira rodeado de mulher Vou pisar na diferença Se a visão cantou E ferro e teclas É o homem é show, tamo junto Vou pisar no bom menino Eu sou vaqueiro, vou chorar Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, vou chorar Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, gosto muito dessa vida Gosto de beber cachaça e também mulher bonita Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro do sertão Sou vaqueiro apaixonado, essa é minha provisão Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Pego minha escola, meu jaleque, meu jipão Pego meu chapéu de couro e também meu alazão Bota a morena na garupa do cavalo Saiu pra correr o gado, essa é minha profissão Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, gosto muito dessa vida Gosto de bebê, cachaça e também mulher bonita Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro do sertão Sou vaqueiro apaixonado, essa é minha provisão Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Pego minha escola, meu jaleque, meu jipão Pego meu chapéu de couro e também meu alazão Bota morena na galupa do cavalo Saio pra correr o cado, essa é minha provisão Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eita, bebê, segura o sucesso Eu vou pagar pra ver Você vem dizer que não me ama mais E todo aquele amor você deixa pra trás E volta arrependida, eu não te quero mais Eu vou pagar pra ver Você arrependida pedindo pra mim Dizendo que me ama e que te quero sim Agora eu tô feliz, eu gosto mais de mim Diz que me ama mas não faz esforço para demonstrar seu amor O gosto do seu corpo não tem o mesmo sabor Quando você olha pra trás e não me lê vai se arrepender E agora eu vou te dizer que eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Você vem dizer que não me ama mais E todo aquele amor você deixa pra trás E volta arrependida, eu não te quero mais Eu vou pagar pra ver Você arrependida pedindo pra mim Dizendo que me ama e que te quero sim Agora eu tô feliz, eu gosto mais de mim E o nome dele é Berg Berg, Berg, Berg Vamos junto Tchau, papai E o nome dele Will Care E o primeiro Live do meu pai Estamos lá, Juntos e Vestirado É bom demais